E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então galera, vamos falar um pouco sobre torquímetros, tá? Uma galera me pergunta algumas coisas sobre torquímetros, uns amigos, então eu decidi fazer um vídeo sobre torquímetros. Eu tenho alguns torquímetros aqui em casa, a câmera ficou meio ruim o jeito de filmar aí pra vocês, tá? Não sei se vocês estão enxergando bem, se vocês estão vendo que é meio brilhoso, aqui vocês estão vendo que tem alguns tipos de torquímetros. Vou começar a falar desse, tá? Esse aqui é um torquímetro mais barato, você encontra esse torquímetro aí a partir de R$60, R$70. Muita gente pergunta se é bom ou se é ruim, eu falo galera, é melhor que nenhum, tá? É melhor você ter um controle de torque, tá? Eu não aconselho esse torquinho pra torques baixos, tá? Pra torques pequenos. Torquear coisinha pequena aí, você pode ser que você se... Mas agora pra um torque mais alto, você vai conseguir. Uma outra coisa, uma outra dica, né? Quando você dá um torque mais elevado, essa vareta ela costuma ficar fora de lugar. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui e põe ela de novo no lugar aqui, que ela costuma ficar meio fora, tá? Como é que esse torque funciona, galera? Aqui nós temos a faixa, né? Tá vendo que indica o torque dele? Essa vareta mostra, né? Indica pra gente qual tá sendo o torque naquele momento, tá? De um lado dele, desse lado preto, que tá mostrando em newtons-metros, tá? Que ele vai de... Ele vai... o torque mínimo dele aí é de 10 newtons-metros e ele vai a 200 newtons-metros. Do outro lado, do lado laranja, ele já mostra em quilograma-força-metro, tá? Que ele vai... A única coisa que você faz é tirar um zero, tá? Tirar a última casa aí, no caso do zero, né? Que ele vai de 1 quilo newtons, 1 quilo força-metro a 20 quilo força-metro, tá? Vai de 1 quilo a 20 quilos aí, pra você conseguir fazer um aperto. Pra linha automotiva, é suficiente? Mais que suficiente. É... dá... dá muito... dá tranquilo pra você apertar... Pelo menos a maior parte dos apertos aí que eu conheço, dá pra você apertar com um torqueinho todo desse, tá? É... é bom, é bom, galera. Ele... ele tá vendo que ele tem duas varetas, tá? Tem a de baixo e tem a de cima. Como é que funciona a parte do torque? Você vai colocar lá... Na hora que você for dando torque, ele vai torcendo, tá? Ele é feito de um material que é para torcer. E aí eles usam isso, faz o balanço. Então, quando você vai torqueando, o que ele vai fazendo? Ele vai... Deflexionando aí a... A nossa... Vou chamar de seta, né? Seta que tá demonstrando o torque naquele momento. Ele é puramente mecânico, tá? É... Ele vem com dois encaixes. A única coisa ruim... É que se você for usar a parte dos três oitavos, você vai ter que ficar... Vai ter que ser meio difícil, que aí ele vai ficar com a parte onde você vê o torque pra baixo, tá? Não acho que foi meio... Mal meio construído isso aí, mas tá bom. Pelo menos ele manda dois. Igual eu tenho muito soquete que eu não... Tenho de meia e tenho de três quartos, mas os de três quartos entram em alguns lugares, igual... Você vai arrancar o cabeçote do Fire mesmo, tem um parafuso três lá, que tem que ter um soquete fino. E aí meu soquete de três oitavos entra lá, tranquilo. Já o de meia não entra, tá? Então, aí tem esses dois. Então, você pode utilizar ele tanto como três oitavos, né? Como de meia, tá? E o que que significa isso aí? É três oitavos, né? Isso é polegada, galera. É medida em polegada. Quando você vai medir... Quando você vai comprar algumas chaves, assim, que eu vou buscar o quê? Você vai ver que vai estar lá de meia, três oitavos, de um quarto, três quartos, uma polegada, tá? Porque essas medidas são em polegadas, tá? Isso aqui é de meia polegada. Quer dizer que ele tem... Você vai pegar uma polegada que é 25.4 e vai dividir por dois e pega uma parte. Aqui ele é de três oitavos. Você vai pegar uma polegada, 25.4 e vai dividir por oito e multiplicar o resultado por três. Você vai ter o resultado dessa área aqui, tá? É isso aí, galera. É um torque químico que eu gosto. Foi o primeiro torque químico que eu comprei. Me ajudou bastante. Fiz muita coisa aqui nesse torque químico. Montei motor. Fiz muita coisa, tá? É lógico que se você tiver uma condição melhor, eu recomendo os outros torque químicos que são mais precisos. Mas esse torque químico aqui já ajuda muito. E tem ele aí, acho que a parte de R$70,00. Se eu não me engano, na época eu acho que eu paguei R$60,00 nesse torque químico. E ele já se pagou pra mim muitas vezes. Então, mostrei esse aqui pra vocês, né? Agora eu vou mostrar um outro. Vou mostrar esse. Esse aqui já vai caber tudo na câmera, né? Esse aqui é um piquititinho, galera. É um torque químico de um quarto. Tá vendo? Por que que eu comprei esse torque químico? Uma vez eu fui apertar um cabeçote. Apertar uma tampa de válvula, na verdade. Uma tampa de válvula. E eu acho que eu não sei. Eu acho que eu tava meio com a cabeça na lua. E eu fui apertar essa tampa. E eu acabei apertando mais do que eu devia. E a tampa quebrou. É uma tampa de plástico. Plástico que é secado. É um motorzinho do Celta. Já bem rodado. E ela quebrou. Trincou. E começou a vazar óleo depois, sabe? Eu não tinha visto na hora. Aí o que que eu fiz? Eu falei, eu vou comprar um torque químico pequeno pra mim. E eu comprei. Esse torque químico daqui, galera. Ele... Ele tem... Ele vai de 5... De 5 Nm. A 25 Nm. Ele vai de 500g, né? De 0.5 kgfm. A 2,5 kgfm. A 2,5 kgfm. A 2,5 kgfm. É muito cara. É um conselho que eu dou sempre pra vocês. Sempre que for guardar seu torque químico, deixa ele descarregado. Tá? Aqui dentro tem uma mola. Que é a mola que faz a tração pra ter um estalo. Esse aqui é um torque químico de estalo. Tá? Esse torque químico aqui, você tem que ter muita... Muita cautela onde você mexer com ele. Porque o estalo dele não é alto. O estalo é baixinho. Então você tem que mais é que sentir. Quando você for trabalhar com o torque químico, você vai sentir. A hora que você estiver apertando, que der o estalo, você vai sentir que ele vai te deslocar. Ele vai deslocar. E você sente o torque. Tá? Então você consegue... Você tem uma gama de torques aí pra você apertar. Na maioria das tampas, de válvula. Alguns parafusos de bomba d'água. Alguns parafusos mais pequenos, a maioria deles vão ser de um quilo, dois quilos de torque. Então ele torquia tranquilo. Tá, galera? Eu gostei bastante e facilita e ajuda, galera. Você tem uma garantia, tá? Tudo que você faz pra você ter uma garantia no seu serviço é válido. Tá bom? Então agora a gente vai falar pro nosso torque químico de estalo de meia. É um torque químico que eu comprei da Forte G. É um torque químico que é bom, galera. Bom, melhor. Eu lembro que tinha muito torque químico da MTX na época, né? Daí com o dólar subiu. O da MTX estava muito caro. Eu tinha encarecido demais. Se encontrava o da MTX, 120 reais de estalo assim. Aí eu encontrei esse aqui da Forte G. Foi 140 na época que eu comprei. E eu gostei bastante. Já usei ele também bastante. Eu cuido bastante de minhas ferramentas. Você pode ver que ele tá meio sujo aqui no cabo, mas você pode ver que ele parece novo. E eu já usei ele bastante. Eu cuido das minhas ferramentas. Tem que cuidar. O torque químico, deixa sempre ele... Não deixar ele ficar mal atencionada. Que é não deixar ele com torque pré-definido aqui. Tá? E galera, ele é de meia. Só é de meia. Tem alguns adaptadores que você consegue usar, mas ele é de meia. Esse torque químico, ele vai de 28 Nm a 210 Nm. Como eu disse no outro torque químico. Esse torque químico aqui, não é muito legal você trabalhar nessa parte mais baixa dele. Vai funcionar? Vai. Mas eu, pelo menos, sinto que ele não tem uma precisão muito legal. Nas partes mais altas, bacana. Outra coisa. Manter o torque químico sempre bem... Eu gosto de deixar ele sempre na caixa, né? Então você tem aí de 2,8 kgfm, né? De 2,8 kgfm a 21 kgfm. 2,8 kgfm a 21 kgfm, tá? De força, tá? Eu já trabalhei com torquímetros, que a gente fala... Os torquímetros de 3 quartos, que vão até 60 kgfm, né? 60 kgfm, tá? De aperto. O cara puxar 60 kgfm no braço, o cara tem que ser... Eu já puxei... Não, 60 kgfm eu nunca puxei, mas com a 40 e 50 kgfm nós já puxou. O cara puxar isso aí, o cara tem que ser macho, galera. Porque o torque é difícil. Você sapateia no chão, mas não é brinquedo não. Mas, galera... Mas tudo é tática. Tudo você vai pegando... Com o jeito você vai pegando o jeito, né? Pra você conseguir dar um torque correto. E com mais facilidade. Tá? Eu gosto bastante desse torque. Nunca me deixou nas mãos. Eu sempre cuido muito bem dele. E ele... E ele me atende bem no que eu preciso, tá? Vou mostrar pra vocês mais uma ferramenta aqui. Que eu utilizo pra dar torques. Mas isso aqui é quando é torque em ângulo, tá? Mais simples também que eu encontrei na época. Mais barato. Devido às condições financeiras, né? Então tem que encontrar o que mais a gente encontra de... Pra gente conseguir economia, né? É o nosso... Pra gente dar torque em ângulo, tá? Nosso transferidor de grau, né? Na verdade não é transferidor de grau, né? É torque em ângulo mesmo. Aqui, galera, ó. Aqui... Aqui você encaixa o seu... Sua chave, né? Seu torquímetro. Ou sei lá o que for que você for usar. Eu não gosto de usar torquinho pra dar torque depois que eu já... Tipo assim... Passar muito o torque dele, tá? Eu utilizo o torque dele. E aí quando eu vou passar pro ângulo eu utilizo outra chave, tá? Que seja um cachimbo. Que seja um cabo de força. Ou que seja outra coisa. Tá bom? Então... Aqui um exemplo, né? Você vai pegar um cabeçote que vai ter lá... É... Não sei. 3 kg. Você vai encostar os parafusos e vai dar 3 kg. 30 Nm. O primeiro aperto. Depois ele tem mais... Mais dois apertos de 60 graus. Você vai lá. Você vai travar ele aqui. Que ele vai utilizar esse aqui, ó. Você vai colocar esse aqui. Vai travar em algum lugar lá. Aí você que sabe. Você vai zerar. Você que sabe onde você deixa, né? Se você quiser zerar. Você zerou ele. Você vai vir aqui. Ele vai tá travado, né? Segurado aqui. Aí você vai vir, ó. E apertar aqui, ó. Você vai travar ele. Travou no zero. Você vai colocar a sua chave aqui. Você vai apertar. Você vai dar 60 graus. Ó lá, ó. Quer dizer, 90 graus. Deu 90 graus. Você dá 90 graus em todos, tá? Aí depois você vai. Ele pede duas. Você dá mais 90 graus. Pronto. Se o seu torque tá certo, tá ok. De acordo com a montadora. De acordo com o manual técnico aí do veículo que você tá mexendo, tá? Eles falam que esse torque é o torque de... De elasticidade, né? Do parafuso. Você tá esticando o parafuso. Parafuso de cabeçote, pra quem não sabe, são parafusos elásticos. Por isso que tem muitos manuals que pedem a troca do parafuso aí. A toda retirada do cabeçote. Ou pelo menos... Toda vez que você tirar ele e colocar de novo. Devido a elasticidade dele. Por quê? Porque o parafuso ele vai contrair. Ele vai puxar, né? E quando você for soltar, ele vai voltar. E tem a tendência dele a ficar... Esticado. Devido a ele ter um aquecimento. Aquecimento frio, aquecimento frio. Às vezes a gente pega parafuso. Que você consegue ver que ele esticou em algum período dele. Que ele esticou na parte de torque. Principalmente os parafusos que tem rosca no parafuso todo, né? Eu já vi casos de pessoal montar cabeçote, tá? Com o parafuso esticado. E o parafuso e o cabeçote não dão um assentamento perfeito. E começa a vazar óleo, vazar água pelas laterais do cabeçote, tá? Então é isso aí. Fica a dica pra vocês. O torque em ângulo, os torquímetros. Galera, se você tiver dinheiro, você compra um torquímetro digital. Muito mais prático. Você consegue regular, você consegue botar... Você já tem essa ferramenta nele, tá? Só que ele é caro, tá? E esses torquímetros de instalo, quanto de vareta aí, vai depender da sua condição. E eles vão atender muito bem aí ao seu trabalho aí. Eu imagino, né? Desde já eu agradeço a visualização de vocês. Eu agradeço por ter assistido os nossos vídeos. Quem quiser dar uma contribuição para o canal, se inscreva. Compartilhe. Curte os nossos vídeos. E nisso, valeu galera. Obrigado. 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 Obrigado.